Cara, ele ficou tipo... Cara, cagão, velho. Ele foi embora. Ok. Não consegue ganhar de nós, mano? Você tá aqui conversando, tá ligado? Pra você ver como você é um lixo. Pois é. Imagina se nós tivéssemos aí concentrados, tá ligado? O bagulho ia ser louco, velho. O bagulho ia ser louco, ó. Tá ligado, mano? Nós ia colocar o cano na tua boca e explodir seus miolos. Eita porra. Por um segundo eu achei... Enquanto isso o cara tá lá. Por um segundo eu achei que ia tocar o AZ, safadão. Vai, safadão! Não, não, não. Por que que isso aí... Mano, eu tenho quase certeza que não vai dar pra gente usar tipo metade do que a gente tá gravando, tá ligado? Por quê? Por causa do barulho. Foda-se. Foda-se! O barulho deixa bacana. Não sei, desculpa. Ô, louco, por que que eu usei isso aqui? Ô, louco! Olá! Você viu isso que eu fiz, cara? Eu vi o que eu fiz. Você não faz atenção em mim. Ninguém ligou por 20 vezes. Aí! Não, isso aí fica ponta sério. Eu sou autista. Ah, é. Tanto que é autista, desculpa. Acho que... Desculpa aí, pessoal do Minecraft. Nossa! Quantos deslikes agora? É, eu tô... Pensei exatamente nisso, cara. Ai, caralho. Ah, quero que você foda. Ah, tô no inferno abraço com a mão. Exatamente. Em contrapartida, o pessoal que não curte vai dar like aí. Ou não também, né? Não entendi nada do que você quis dizer, velho. Eu também não. Ah, achei que você ia cair, mano. Não gostei. Sabe quem não gostou? Ninguém. Porque eu ia pensar em alguém pra falar, mas... Caraca, meu nariz tá coçando, velho. Meu nariz tá coçando... E a ponta do nariz? Não é tipo dentro, tipo fora. É da ponta. Nossa, é mó ruim isso aí. Ave Maria. Eu espero muito que o pessoal esteja escutando essa porra, velho. Sério. Ave Maria, Mãe de Deus. Odrikandalahai. Amém. E eu tenho certeza que eu não sou o único que não entende o que ele fala só a partir do Amém. Mano, mano, a gente no Dom Bosco, tipo na igreja mesmo, a gente não entendi. Imagina você aqui, é aqui. Amém. Aí tipo, todo mundo... Amém. 200 vezes levantaram? Não, vai ser ferrado, por que eu tenho porque eu esteja levantando e sentando tanto? É pra aprender a... Você fez, cara, que eu pensei que eu me ajudaram. Eu fui ruim. Ah, mas... Bem jogado. Bem jogado, uou. Nem foi pois, mas beleza. Fui eu. Bem jogado. Eu dei esse cara, mano. Esse personagem é muito cuzão, cara. Porque quando ele ganha, ele dá uma puta risada do mal, tá ligado? Tipo, eu sou melhor que você, seu tulocha. Tulocha. Cebolinha moldeou um, tá ligado? Como assim, mano? Tenta me seguir, cara. Vou te mostrar uma coisa legal, vem. Ok. Isso aí, vem, vem. Droga. Ó, sobe pra caralho aqui. Porque aí a gente ia dar uma volta, pular aqui, tá ligado? De primeira. Eu sei, a gente já fez esse teste. Fez? Só que aí é difícil de fazer isso. Vai ter. Tá bom. Shazam! Esse é o melhor meme, cara. Shazam, caralho! Melhor meme é a cara do Tobey Maguire no terceiro filme, tá ligado? É muito bom, cara. Ai, ai. Cara, eu acho que o Homem-Aranha é o... O filme que mais tem reboot no cinema, né, cara? É, puta que pariu. Pra que ele tá... Não, tem o Batman, é muito mais reboot. É verdade. O Batman é muito mais reboot, velho. Ô, louco, meu. Olha onde eu fui. Você viu onde eu fui? Eu fui lá pra puta que pariu, meu. Eu tô quase que não sentindo no meu nariz, de tanto que eu costo. Ah, cara, eu queria fazer uma coisa ali, meu. Aí, ó. Ah, você me deu rasteira. Eu só baixei. Ele deu rasteira sozinho. Ah, tá. Ele deu rasteira sozinho. Nem é você que tá confiando. Era isso que os caras falavam quando eles lutavam com a poeira comigo. Não, foi a perna, ô. Não foi eu, não. Foi minha perna. Foi a perna, ó. Exatamente. Eu não ia conseguir mesmo assim. Salvei. Eu tava pensando numa música que eu uso a motherfucker, mas tem um monte de música. Nossa. Tipo, todas elas. Pior que tá calor pra caralho, porque aquele negócio tava fechado. Só que se abrir, vai ficar a música mais forte. Peraí, pisa aqui. Aparentemente parou. É, aparentemente parou. Aparentemente. Vou lá, eu vi, cara. Que tá aqui pra caralho. Eu preciso, eu preciso de oxigênio. Meu corpo necessita de oxigênio, porque sem oxigênio é nóis debilida. Nos ventinho, nas aquecidas, cara. Exatamente. Ah. Delícia. E nóis tá lá, para não. Tá, tá, tá. Eita, porra. Tô caindo aqui. Debe, 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 debe. Puxa. Uou. Nossa, eu ganhei. Nossa, que coisa, meu. Que demais. Sua vez. Cara, eu ganho demais, cara. Bato. Do mundo. É hora. Do flagelo. Tá, 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 tá. Você sabe o que é flagelo? Flagelo é um bagulho que você bate nos outros, né? É quando você pega o... A shibata. Shibata. Tem um, mano, tem um monstro na próxima DLC do Dark Souls que se autoflagela, cara. Sério? Sério. Pra você ver como o bagulho é depressivo, mano. Nossa, velho. Kika, 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 kika. Putz, aí começou os cristãos de novo. Deus! Pai, todo poderoso. Nossa, cara, que droga. Não precisa cuspir na minha face. Foi mal. Te peguei. Ah, ia ser tão bonito se eu pegasse alguém. Kika, 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 kika. Eu achei que eu tinha morrido já, mano. Não, não. Você quer me torturar, né? Tô ligado. Torturar. Você só queria me ver sofrer, não é? Kika. O que pensa que eu sou? Um tremendo vacilation. Caralho, velho. Ó, ó. Cava uma cola pra você, ó. Essa cola aqui é sua. Mentira, é uma bola. Do nada, é uma bola. É esse nariz do caralho. Por que que o nariz é assim, cara? Do caralho. Meu Deus, por que? Saco, velho. Jesus! Tá longe, imagina quem tá perto, velho. Nossa, os barracos devem estar com o tímpano explodindo, tá ligado? Ai, senhor, meu pastor. Ah, velho, não dá desse jeito, gente. Gente, gente, gente. Nossa, eu quero ir na minha própria caixa. Sabe o que é isso? Humilhação. O Pedro me mandou uma mensagem com uma frase... Pera, eu vou ter que fechar. Uma frase tosca do Leon. Qual? Lembra quando eles pulam no lixão? Sim. Ele e Ashley? Sim. Ai a Ashley fala, Leon, seu dois. Aí ele fala assim, eu sabia que você ficaria bem se você aterrissasse na sua bunda. Aí ela fala, no way. Aí ele fala, way. Sério isso? Nossa. Minha tá muito alta, velho. Parece que tipo, o pessoal tá gravando, foda-se. Eu achei que ele tinha que eu tava cantando. Eu perguntava do Leon, oh, meu Deus. Eu perguntava. Vamos fazer o ninja training? As melhores conversas do Leon são com a Honey, né? Verdade. Eu perguntava do Leon. Do you wanna dance? Sua manhã é o wanna dance. Pronto, agora vamos lá. Nossa, não acredito, cara. Você aprendeu como é que faz? Aprendei, cara. Como é que faz? Você... Bem, eu aprendi mais uma. Vê no espinho de costas e pula. Tipo assim, você vai aqui, ó. Fica aqui, fica aqui, fica aqui. Não, aqui. Isso, fica aí. De costas, aí pula. Só que você tem que ser espetado. Uh. É o wanna dance mesmo. É? É? Nossa, que bosta. Os caras tão acabando com a musa. Um pouquinho mais pra... Um pouquinho... Os caras tão acabando com a musa. Não, acho que foi muito. Isso, aí. Ah, entendi. Nossa, que fácil. Aí eu volto pro mesmo lugar também. Eu perguntava a Joanna... O meu quadrado não tá funcionando. É porque ele tá desconectado. Ah. Que legal, né? Ah. Não. Calma aí, calma aí. É que eu não vou poder, cara. Porque senão vai fuder a gravation. Poxa vida. Será que esse quadrado não tá funcionando? Ah, agora é o triângulo. Eu perguntava a Joanna... Foda-se. Mudou pro triângulo? Joanna é foda-se. Mudou, foi? Foi. Que jogo doido. É o jogo do Lube. Eu perguntava a Joanna disso. Isso. Isso! Ah! Droga, eu queria conseguir de primeira, não consegui de primeira. Sabe por que você não conseguiu? Porque eu sou ruim. Porque eu sou um lixo. Sem razão. O meu pra baixo não tá funcionando. Nossa, que legal, hein, cara. É porque, ó, tanta coisa mesmo. Desconectou mesmo. Nós teremos que ir fazendo um pequeno corte. É bom que grava de novo. Aí tem duas gravas. Calma aí, calma aí. Vou ter que ir. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado por vir. Não, nem acabou. Vai continuar agora. Eu vou ter que dar um... Next time on Gameverse. Ok. E aí E aí E aí O que é isso?